Já sofri muito bullying no tempo da escola Agora tudo mudo e eu passo recolhendo as notas O maluqueiro chique é disso que elas gostam E em camaragem eu passo de pente pra fora A 47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse E as novinha desce, as novinha desce Os amigos venderem a firma enriquece E as novinha desce, as novinha desce O DJ é foda, ele não amarela O toroga é foda, ele não amarela E as novinha senta, 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 senta E as novinha senta, senta, senta A K47 é o porte do homem Olha, já sofri muito bullying No tempo da escola Agora tudo mudo e eu passo recolhendo as notas O maluqueiro chique é disso que elas gostam Vou em camaragem que eu passo de pente pra fora AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no tempo pra tu ter estresse E as novinha desce, as novinha desce Os amigos vendendo a firma enriquece E as novinha desce, as novinha desce O DJ é foda, ele não amarela O duro que é foda, ele não amarela As novinha, senta, 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 senta Vai! As novinha, senta, 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 senta As novinha, senta, senta, senta E as novinha, senta, senta, senta Só não conto meu DJ, hein? Vai! AK-47 é o porte do homem Que é o porte do homem Que é o porte do homem Turma da bregadeira Eu tô parado, entendeu? Daquele jeito, ó! Só tá, só tá pão nervoso Só tá, só tá pão nervoso Só tá, só tá pão nervoso No rabão dessa safada Ela se amarra nos meninos da quebrada E vem pro baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Foi só tá pão nervoso Só tá, só tá pão com raiva Só tá, só tá, só tá pão nervoso No rabão dessa safada Foi só tá, só tá, só tá pão com raiva Só tá, só tá pão nervoso No rabão dessa safada Só tá, só tá pão com raiva Só tá, só tá pão com raiva Só tá, só tá pão nervoso No rabão dessa safada Ela se amarra nos meninos da quebrada E vem pro baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Foi só tá, só tá, só tá pão com raiva Só tá, só tá pão nervoso No rabão dessa safada Só tá, só tá, só tá pão nervoso No rabão dessa safada Só tá, só tá pão nervoso No rabão dessa safada Só tá, só tá pão nervoso No rabão dessa safada Só tá, só tá pão com raiva Só tá, só tá pão com raiva Só tá, só tá pão nervoso No rabão dessa safada Chamou no WhatsApp, querendo se envolver Ela tá ficando louca, bota a raba pra mexer Então me diz novinha, a posição que tu quer Então me diz novinha, a posição que tu quer Tico a tita, tapinha no bumbum 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 Turma da brincadeira, diferenciado Chamou no WhatsApp, querendo se envolver Ela tá ficando louca, bota a raba pra mexer Então me diz novinha, a posição que tu quer Então me diz novinha, a posição que tu quer Tico a tita, tapinha no bumbum Tico a tita, tapinha no bumbum A melhor bregadeira do Brasil Esquece